E a inclusão de pessoas atendidas pelo benefício de prestação continuada no mercado de trabalho é tema de um encontro nacional que acontece em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes sobre esse encontro. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O BPC Trabalho foi criado para ajudar as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada a ingressarem no mercado de trabalho. Ao todo, oito capitais e a cidade de Santo André, em São Paulo, já são atendidas pelo programa. Entre elas, Porto Alegre, a capital gaúcha, é de lá que veio a gestora municipal do BPC, Beatriz Coulis, conversa agora com a gente, ela que participou do encontro. Boa noite, Beatriz. Bom, desde quando funciona de forma piloto o projeto lá em Porto Alegre? E quantas pessoas já foram beneficiadas? Bom, em Porto Alegre, em agosto, quando pactuamos com o MDS, esse projeto piloto e que hoje está fazendo um ano. Nós temos hoje em Porto Alegre mais de 13 mil beneficiários do BPC Trabalho e hoje, no projeto piloto, estamos atendendo 385 beneficiários. Isto quer dizer, é um trabalho árduo, é um trabalho bonito, porém, são pessoas com deficiência que há muito tempo estão nas suas residências sem absolutamente contato com as suas comunidades, com o seu entorno. Então, esse trabalho, além de proporcionar uma inserção no trabalho, ele também faz com que essa pessoa volte a ter um convívio com outras pessoas. Então, o MDS, ele está de parabéns porque foi um projeto inovador, é um projeto que iniciou com a adesão livre das capitais e dentre essas capitais, Porto Alegre aderiu e hoje estamos apresentando os resultados e sensibilizando as outras capitais que possam estar juntas fazendo esse trabalho. Foi uma troca de experiências o encontro hoje com as outras cidades? Eu te diria, além de uma troca, foi uma experiência de sensibilizar a todos com essa população que ela existe, ela estava escondida e em Porto Alegre ela foi extremamente importante porque ela sensibilizou os nossos técnicos que há muito tempo vêm trabalhando com assistência e desconheciam esse público porque é um público que é escondido pela própria família. Então, hoje nós nos demos conta que apesar desse Brasil ser tão grande, os relatos foram muito parecidos. E aí nós nos damos cada vez mais a conta de que o MDS pensou nessa diversidade que é o Brasil e pensou em sim nos ajudar no sentido de que a gente pudesse aqui cada um escutar o outro e ver que apesar das diferenças estamos nessa mesma luta. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e eu vou conversar agora com a diretora de benefícios assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, a Maria José de Freitas. Boa noite, diretora. Bom, qual o balanço que a senhora faz desse encontro que reuniu aí as cidades e está prevista também uma expansão para o Brasil inteiro? Sim, esse encontro está sendo bastante importante porque a experiência vivida pelas cidades que desenvolveram o projeto piloto do BPC Trabalho tem demonstrado a necessidade de reforçarmos a articulação entre as políticas públicas, principalmente aí trabalho, emprego, educação, assistência social, saúde, esporte, cultura e também as entidades que ofertam também cursos de qualificação profissional. Isso também para garantir cursos que sejam adequados ao perfil dos beneficiários de prestação continuada, pessoas com deficiência, que em modo geral eles apresentam um nível de escolaridade baixo, e, portanto, precisam de terem adaptações nesses cursos de forma que eles possam frequentar um processo de qualificação e, com isso, tentar um desenvolvimento maior em termos de autonomia e ter maior participação na vida social. E para quem está nos assistindo, como é que faz para participar do BPC Trabalho? Enfim, quais são os critérios? Qual a faixa etária atendida das pessoas com deficiência? A princípio, temos aí como prioridade os beneficiários, pessoas com deficiência, na faixa de 16 a 45 anos. Para participar, essas pessoas são procuradas pela equipe de assistência social, mas elas também podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social no município, se tem interesse em participar. A assistência social está estabelecendo essa articulação com as entidades ofertantes de cursos, como, por exemplo, os Institutos Federais de Ensino, o Sistema S, todos os cursos que são ofertados pelo Pronatec e outros também ofertados pelas entidades. Então, o ponto focal é a equipe de assistência social dos municípios. Agradeço pela sua participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Obrigada. Obrigada.